Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um vídeo está viralizando em muitas redes sociais com o eclipse e a super lua gigante. O incrível fenômeno foi filmado no Ártico, entre o Canadá, e a Rússia. A belíssima gravação tem cerca de 30 segundos. Tem chamado a atenção de várias pessoas nas redes sociais. Em várias partes do mundo. As imagens são realmente incríveis. Na cena, a lua em um tamanho gigantesco, se aproxima rapidamente da Terra e encobre o Sol completamente. Se você perdeu esse incrível fenômeno do eclipse lunar, que ocorreu na madrugada desta última quarta-feira dia 26 de maio. Não se preocupe mostraremos as imagens mais incríveis e apaixonantes para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Se inscreva no canal e ativar as notificações para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.